O que é a Igreja? Estamos nos anos 40, portanto, num contexto sociológico e até teológico de Igreja, pré-Vaticano II, em que a primeira educação cristã era fundamentalmente garantida pela família. Portanto, eu sou filho de uma família cristã, muito piedosa. Bem, mas fundamentalmente, mesmo em termos vocacionais, enquanto hoje esse aspecto se relativizou muito, hoje o subscitar de vocações está muito mais ligado à caminhada comunitária que os jovens fazem. Nessa altura a família era o grande alfobre. Para já a família numerosa, onde uma vocação sacerdotal ou religiosa não prejudicava os projetos da família. Quer dizer, quanto hoje, sinto que os rapazes, a primeira dificuldade que têm que vencer é a família. Filhos únicos, dois irmãos, é mais complicado. A recordação mais antiga que eu tenho do desejo de ir para o seminário é o dia do meu crismo. O tempo de seminário foi um tempo extraordinariamente gratificante para mim. Quer dizer, com grande amizade, grande camaradagem, uma boa relação. Fiquei com uma admiração muito grande por aqueles sacerdotes que eram os nossos educadores. E, portanto, não tenho nenhuma, pessoalmente, nenhum elemento negativo a dizer aquilo foi um período de provação ou não. Não, foi um período muito agradável. Então, o seminário da Almada era um seminário extraordinariamente simpático. Todos nós ficávamos com imensas saudades do seminário da Almada, apesar de estar um sítio muito bonito, não é? Mas o ambiente que se tinha conseguido ali era realmente um ambiente muito simpático, com atividades culturais, desportivas. Nós éramos convidados a participar diretamente em coisas concretas. Eu lembro-me, por exemplo, que tive dois cargos no seminário da Almada, onde eles eram encarregados da loja onde a rapaziada comprava as coisas. E eu, depois, fui encarregado do laboratório. Portanto, eu tinha uma chave, podia ir para lá. Quando quisesse, uma vez, uma vez, ia lá ficando, pôs-me a fazer uma experiência, porque me encontrei isto, que o meu avô vim de Roncoff e apanhei um choque enorme. Eu lembro-me que, já não me lembro mais ou menos em que idade, mas houve uma altura em que, foi quando eu comecei a descobrir a filosofia, comecei a pensar pela minha cabeça, passei por um período de muitas dúvidas de fé, quer dizer, portanto, li, meditei, refleti, discuti, mas tudo isso faz parte da caminhada, não? Eu percebi que eu não era padre para fazer aquilo que gostava. Eu era chamado a gostar daquilo que me pediam, daquilo que me mandavam. E isso acompanhou-me toda a vida. Eu mudei de projeto muitas vezes, várias vezes eu tive que mudar de projeto, mas aprendi a gostar daquilo que a Igreja me pedia. E penso que isto é uma coisa importante para os jovens sacerdotes e também para os cristãos. A história gasta tudo. O desgaste do tempo e a Igreja, ao longo de dois mil anos, sofreu ela própria também o desgaste do tempo. E a principal manifestação desse desgaste do tempo é a rotina. Fazer as coisas que sempre se fizeram, sem-lhe apanhar o mordente, a diferença que há entre uma celebração, a primeira celebração vivida com fé e as celebrações rotineiras é muito grande. E, portanto, de vez em quando tem que haver um alerta e tem que haver movimentos internos à Igreja para voltar a descobrir, adaptado ao tempo que passa, mas o ardor, a frescura da verdade inicial. Porque a Igreja é sempre a mesma hora dos séculos. Aquilo que nós temos para dar e para viver é perene, que é a Páscoa de Jesus, portanto, é a sua palavra, o seu Evangelho. E essa valeu tanto há dois mil anos como vale hoje. Agora, o que nós temos que vencer é esta rotina, a rotina de considerar a Palavra de Deus como um assunto de estudo, de considerar a liturgia como uma coisa que se espera que passe. Isto é tanto verdade para os padres como para os cristãos. A Igreja tem que escutar tanto a Palavra de Deus como os anseios dos homens. E esse estará à escuta dessa compreensão profunda da sociedade, que hoje se faz muito ilimitadamente. Hoje estamos todos um bocado condicionados pelas leituras mediáticas e os problemas são dois ou três e o resto fica num grande silêncio. Eu gostaria de me referir muitas vezes que ser cristão não é fácil. Eu julgo-nos para nós da rotina, se calhar, é aquele sentimento do dado adquirido. Claro, a minha fé é garantida, a minha salvação é garantida. Acredita que este estará um dos problemas dos cristãos hoje em dia e da Igreja. A rotina é dos principais vícios, se ponhamos a palavra em aspas, a todas as áreas da vida humana. Que é uma coisa que se repete. A gente, quando precisa de equacionar um problema, no fim de ter equacionado uma situação humana, depois a coisa prolonga-se no tempo e isso acontece em tudo. Acontece na profissão, acontece no amor. Por exemplo, vocês que são casados, correm esse risco da rotina. Acontece em nós, quer dizer, portanto, no serviço sacerdotal. Como é que se vence a rotina? De cada vez, fazendo aquilo como se fosse a primeira ou se fosse a última. Portanto, com a verdade fundamental que nos mobilizou no início. Isso supõe um dinamismo espiritual e uma atividade espiritual interior contínua, porque senão caímos na rotina. Caímos inevitável. E a rotina é uma ameaça. É uma ameaça para tudo. No caso concreto, a igreja é uma ameaça muito grande, porque o anunciar a palavra de Deus para a rotina. A palavra de Deus é, antes de mais, uma coisa acutilante que tem uma verdade profunda e que toca ao coração dos homens. Construir a igreja como experiência de comunhão é o grande desafio da pastoral em todos os tempos. No concreto, a nossa igreja de Lisboa, penso que nos deu, até nestas celebrações do meu jubilhão, um testemunho muito vivo de comunhão. Isso deu-me muita alegria. Eu, quando me anunciaram o programa das celebrações, reagi. Achei demais, sou um bocadinho alérgico às homenagens pessoais. Acho que temos mais que fazer do que gastar tempo com isso. Mas, quando percebi que era uma celebração da igreja que eu amo e da igreja que eu odeio a minha vida, aí tem-me dado muita alegria, porque eu senti que foi a ocasião para a igreja de Lisboa manifestar a sua comunhão. E, portanto, têm sido, todos eles, todos os acontecimentos têm sido, para mim, muito gratificantes. Se quiseres um pequeno sinal de que valeu a pena. Alguém me perguntou, neste contexto, se eu achava que tinha valido a pena. Acho que sim que valeu a pena. Nesta massa juvenil que está hoje, em sintonia com Jesus Cristo e com a igreja, há duas características. Há uma... Eu penso que há uma redescoberta do essencial cristão, mas numa linguagem nova. Eles não têm dificuldade em aderir ao prédio, em encontrar sintonia com aquilo que eu fui como jovem. Mas a linguagem é outra. O que é que eu espero dos jovens? Sejamos realistas. A igreja do futuro, não sei se será minoritária, se não será. Há analistas pessimistas que dizem que a igreja na Europa ficará reduzida a pequenos grupos. Não sou tão pessimista como isso. Mas a igreja do futuro será o que este jovem for. A pastoral familiar, a meu ver, começa muito antes do casamento. Devia começar muito antes do casamento. A primeira descoberta que um jovem tem que fazer para perceber o casamento cristão, e isso percebe-o na sua caminhada de juventude, a catequese, é perceber que uma coisa é a vida humana na sua capacidade natural e outra coisa é aquilo que eu sou chamado a ser com a graça de Deus. E que nada na vida cristã é possível nessa ótica sem a força do Espírito Santo. A segunda coisa é uma preparação mais próxima do casamento. Eu penso que nós tínhamos que ter um trabalho com namorados e com noivos, já existe, mas está... Olha, caiu na rotina. Mas é obrigatório. É, caiu na rotina. Às vezes é quase só o preenchimento de coisas canónicas. Não, não, é uma ocasião privilegiada para... Até porque é um momento, do ponto de vista humano, muito bonito, cheio de esperança, cheio de encanto, não é? Esperemos que seja. Depois há uma terceira dimensão, que tem sido mais difícil, mas eu continuo a insistir nela, que é depois o acompanhamento de casal a casal. Você considera que o apostolado leical já é totalmente aplicado na Igreja? Olha, apesar de tudo, é um dos aspectos que tem funcionado bastante bem. É uma das heranças do Conselho Vaticano II. Mais uma vez eu tenho a possibilidade, embora eu seja de um período, de período de hora de ação católica, quer dizer, portanto, não... Mas hoje há uma consciência muito grande da dignidade do leigo e de ser membro da Igreja. Há uma consciência de missão, por exemplo, que antes não tinha, que antes a missão era para os frados e para as freiras, não? Partir em missão era um missionário que ia com hábito e tudo e ia de armas e bagagens para... Hoje não, o leigo também. Alguns até partem em missão, quer dizer, portanto, começou... E, bem, portanto, aí houve... Isto está ligado à consciência da Igreja povo de Deus e não de projeto individual, embora depois o projeto individual, a justiça individual, insere sempre aí. Mas o que gera isso é uma consciência de pretensão ao povo. Bem, e a Igreja povo do Senhor é o verdadeiro sujeito, é o sujeito da missão, é o sujeito do amor de Cristo, quer dizer, não... Quem é enviado ao mundo é a Igreja, quer dizer, não confundir depois a particularidade dos carismos, dos ministérios, da vocação de cada um, com a missão da Igreja como um todo, quer dizer, portanto, cada cristão que tenha consciência disso sente-se tão responsável pela missão da Igreja, deve sentir-se tão chamado à santidade como eu me sinto como bispo.